Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tô morrendo de saudade, espero que a gente se veja em breve. Hoje a nossa lição é uma lição super especial, uma história que com certeza vocês já conhecem, mas a gente vai falar sobre um outro ângulo, sobre a importância da família. A gente vai continuar com o tema sobre a família, a gente está falando sobre a família esse mês e a lição de hoje, a aula de hoje, está no início da Bíblia, mas numa das primeiras histórias da Bíblia está em Gênesis 6, na verdade Gênesis 6 e Gênesis capítulo 7 também, que fala sobre a história de Noé. Vamos falar sobre ela? Mas antes da gente começar a nossa lição, vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe essa lição, Senhor, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, abençoe a vida de cada aluno nessa turma, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê saúde a Ele, Senhor, e a toda a sua família. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E olha onde eu estou, olha quem é esse aqui, Noé. Deus virou pra Noé um dia, alguém se lembra da história de Noé? E falou com Noé assim, Noé, eu estou muito triste, mas eu estou muito chateado, porque as pessoas estão muito violentas, estão muito más. Eu vou mandar um dilúvio, um dilúvio, muita, 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 muita chuva pra acabar com tudo isso. E eu quero que você se proteja, quero que você construa uma arca, entre na arca com a sua família e coloque um casal de cada tipo de animal dentro da arca. E vocês ali dentro, eu vou proteger vocês e vou levar vocês pra um novo lugar, pra vocês construírem uma outra vida. Fora daqui. Noé então começou a construir a arca. Não só ele, como toda a família dele. Olha a família dele. Fazendo, construindo a arca. Mas as pessoas achavam ele meio maluco. Achavam ele maluco porque ali não tinha nenhum mar, nenhum rio por perto. Como é que ia acontecer um dilúvio? Como é que tanta água ia acabar com tudo ali? Mas Noé foi fiel ao Senhor. Não só Noé, como toda a família dele. Toda a família dele acreditou que o dilúvio ia vir. E que eles tinham que construir a arca pra se proteger. E por mais que eles achassem Noé maluco, as pessoas achavam Noé maluco. Que isso? Esse homem pirou. Noé foi fiel ao Senhor. Obedeceu ao Senhor. Ele e toda a sua família. Então, eles terminaram de construir a arca. E o Senhor pediu pra ele colocar toda a família dele ali. Para protegê-los. E colocaram uma espécie de cada... Um casal de cada espécie de animal. Olha só. A girafa, o elefante, o camelo. E eles obedeceram ao Senhor. Colocaram todos os animais ali. E Deus realmente mandou o dilúvio. E eles permaneceram dentro da arca. Obedeceram ao Senhor. E ficaram protegidos ali dentro. Ele, a família dele, que amava o Senhor. E todos os animais. E passaram muitos dias dentro da arca. Querendo que o dilúvio ia acabar. E eles iam chegar na terra. E eles chegaram na terra. Eles foram salvos. Depois de muito tempo. Debaixo do dilúvio. E olha a Noé ali. Agradecendo a Deus. Com toda a sua família. A família dele. Agradecendo a Deus por terem sido salvos. Ele e toda a sua família foi fiel ao Senhor. Eles acreditaram. Acreditaram. Que eles iriam ser salvos. Acreditaram que o dilúvio vinha. Acreditaram. E ajudaram a construir Noé a arca. Olha a arca lá em cima no monte. E o Senhor abençoou eles. Noé estava agradecendo pela família que ele tinha. É isso que nós temos que fazer também. Agradecer todos os dias pela família que nós temos. Agradecer porque Deus quem nos dá a nossa família. Deus nos ama e nos presenteia com a nossa família. Por isso vamos agradecer e orar pela nossa família. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigada. Obrigada por essa lição. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações, Senhor. Aos corações dos pequeninos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. A família de cada um, Senhor. Que o Senhor nos ensine a valorizar a nossa família cada vez mais. A amar a nossa família cada vez mais. Porque o Senhor é quem nos dá. Obrigada, Senhor. Por tudo. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amores. Beijo. Até a próxima.